O que você está pensando aqui, rapaz? Viu, rapaz? Acelera, olha aí. Eu parei com a cena aqui. É que é um encosto. Qual é a barriga em estufa, senhor Roberto? Segura aí, segura aí, segura aí que eu quero ver. Tá sem ar, tá sem ar, pô. Dá uma coçada no saco agora, senhor Roberto. Dá uma coçada no saco. Não, calma, calma. Marquinho, Marquinho. O cara com o óculos, deixa aí, Marquinho. Vai pra lá, vai pra lá. O cara com óculos desse, Marquinho? É uma borboleta, né? Eu tenho meu, quando eu ficar velho, só vou ficar bobo assim. Puta que pariu, velho. Renatinho, Renatinho. Ô Frederico, vai deixar o cara tirar uma onda dessa contigo, Frederico? De jeito nenhum. Faz um favor pra mim. É o tatame. Vem em cima dele. É o tatame. Faz a pergunta qual é a camiseta, qual é a cor da camiseta do filho da puta? É cor de rosa, cara. Porra! Tem que ser macho pra usar isso aqui.